Há anos que não me sinto tão sozinha. Desde que o vírus chegou, minhas salas de aula estão vazias. A alegria, o sorriso, a agitação das crianças que antes transbordavam em cada espaço, agora fazem falta. As praças estão vazias, silenciosas. Os brinquedos e os livros, por enquanto, estão guardados. Pra mim, que há 35 anos vivo para oferecer educação, com alegria e movimento aos pequenos rojipanos, é uma fase de adaptação e de muito trabalho. Toda essa situação pegou a todos nós de surpresa. Ninguém estava preparado. Eu perdi, pelo menos por um tempo, o meu pedaço mais importante. Mas eu corri, me esforcei, estudei mais, aprendi coisas novas, inclusive como trabalhar com essas novas tecnologias. Trabalhei em casa, para oferecer aos alunos, que também estão em casa, o melhor possível. Conseguimos! Conseguimos! Nesse tempo, desde o início da pandemia, todos nós crescemos. Agora chegou a hora de dar um passo adiante. A partir de julho, o Projeto Criança vai passar a oferecer mais conteúdo e mais atividades ao vivo. Já que não sabemos quando serão retomadas as aulas presenciais, vamos reforçar a interação pelas plataformas digitais. O clube já comprou novos equipamentos e os nossos professores já estão preparados. E se não der para fazer todas as tarefas e acompanhar todas as lives, tudo bem. O importante é manter o vínculo com as crianças. Assim, mesmo que à distância, ficaremos juntos. Porque uma hora, tudo isso vai passar. E quando isso acontecer, vamos nos encontrar e celebrar. Afinal, eu, o Projeto Criança sem as Crianças, não existo. Tudo, 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 tudo!